Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa campanha aqui, jogando de Irã. Nós estamos mirando aqui atacar no Afeganistão agora, nós acabamos de conquistar aqui o que seria nossos amigos do Iraque aqui, certo? E uma das coisas que eu fiz aqui, galera, que eu acabei não mostrando pra vocês, foi setando a maior parte do equipamento e do manpower pra vir pras guarnições aqui, tá? Eu quero essas guarnições também, a gente dê alguma prioridade aqui porque eu não quero sofrer com elas. Depois disso, né, nós capturamos alguns equipamentos de infantaria, não tá devendo muita coisa, o que é maravilhoso. Contudo, eu acho que nós vamos sofrer muito pra conseguir, de fato, furar esse bloqueio aqui do Iraque, galera. Esse, esse, do Iraque não, do Afeganistão. Esse bloqueio do Afeganistão aqui é bem complicado, o exército dele tá bem mais preparado que o nosso, tá vendo? Então eu vou ter que fazer algumas coisas aqui pra que a gente consiga, de fato, declarar guerra nesse cara. Tá bom? Vocês já vão ver mais ou menos o que que vai acontecer. Mas, 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 enquanto isso a gente vai dando uma segurada aqui. Nosso tempo de justificativa tá em 400 dias de 455. Daqui a pouco nós vamos justificar nossa próxima guerra. Eu ainda não revelei pra ninguém em quem nós vamos justificar nossa próxima guerra. Deixa eu olhar uma coisa aqui. 40% ok, tranquilo. Mas, essa parte aqui vai ser meio que definitiva pra gente, né, galera? Tem coisa, eu não posso, eu não posso me dar o luxo de errar aqui agora. Isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. Apenas voluntários. Eu acho que a gente vai ter que trocar essa lei de alistamento aqui. Eu posso trocar? Deixa eu ver. Eu tenho 45 dias. 45 dias fazendo 1.39. Acho que tá ok, na verdade. Bom, eu preciso trocar porque eu realmente tô completamente sem manpower aqui, né, galera? A gente tem que trocar aquilo ali. E, eventualmente, nós podemos simplesmente não pegar foco aqui, tá bom? Talvez a gente tenha que fazer isso na real. As armas secretas. Pior que eu preciso dessas outras coisas aqui, né? São fábricas pra gente. Essas fábricas aqui são, tipo, insanamente necessárias. As armas secretas foram... Vou segurar um pouquinho. 70 dias. Quantos dias aqui? É, eu vou segurar um pouquinho até a justificativa ficar pronta, tá? A gente vai segurar um pouquinho do nosso ponto de poder político aqui, que a gente vai precisar deles. Ah, voltando a estudar. Atacar o Afeganistão nunca deu certo. Só avisando antes de sair. Vulgo, RSS e Europa... E Europa. E Estados Unidos. É, de fato. Nunca deu certo. Essa, essa... É uma verdade. Será que vai dar certo pra gente? I don't know. Quem sabe? Máquina de computação. Legal. Nem sabia que a gente tava pesquisando isso, mas é bom que a gente tá pesquisando. Vamos pra mais um pouquinho aqui. Vamos... Ainda mais fundo aqui nas nossas tecnologias. Preciso de um monte de coisa ainda, galera. A gente tá bem atrás, tá? A quantidade de exércitos que esses caras tem... 4, 3, 7. Com 3, 13. Com 3, 16. Com 3, 19. Esses caras tem mais exércitos do que eu. Tá? Só pra vocês entenderem aqui a situação. Os caras tem mais exércitos do que eu. É bom? Definitivamente não. Definitivamente não. Ah... Cara, eu preciso de um pouquinho mais de foco aqui na guarnição, talvez. Não precisa de equipamento de infantaria sem parar, né? É um grande problema pra gente. Enorme problema, pra ser sincero. Essa parte dos territórios ocupados aqui vai ser bem problemática pra gente. Pedido razoável, não. Deixa lá. Não tô nem aí pra esses caras. Só que a gente tá mantendo a complacência... A... A... Um rest ali, né? Isso é bom. Manter um rest. Complacência não tá subindo na velocidade que nós gostaríamos. Então isso tá ok. Pronto. Justificativa no Afeganistão feita, né? Então agora nós temos que fazer nosso... Nossa zoeira aqui. Ok, galera. Vamos lá. Vamos colocar nosso plano em ação aqui. A primeira coisa é... Vamos justificar em Xinjiang. Há 205 dias nós vamos poder atacar a Xinjiang. Mais ou menos em 1939. Isso tá ok. Pum. Segunda coisa, galera. Segunda coisa. Vamos entrar na facção da União Soviética. Ah... Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Perfeito. Terceira coisa. Vamos declarar nossa guerra. Uaca, por que que você entrou na facção? Olha só o que que vai acontecer com os exércitos desses caras. União Soviética quer me dar equipamento. Obrigado, União Soviética. É nóis. Equipamento de infantaria melhorado, ok? Ah... Melhora aí que tá pouco. Ah... Vamos por isso aqui? Talvez... Talvez... Talvez. Mas aquilo ali muda o tipo de equipamento. Que não é o ideal que nós gostaríamos agora, né? Ah... Engenheiros não é uma ideia. Isso aqui também não é uma ideia. Várias coisitas ali que valem a pena. Ah... Descer nas artilharias não é mais... Vamos... Vamos para a artilharia nível 2, galera. Ali é nível 2. Vamos segurar esse ataque aqui. Os caras querem entrar na guerra. Nós não vamos deixar, obviamente. Vamos só... Verificar o que que esses caras estão fazendo. A primeira coisa que aconteceu aqui, né, galera? É isso aqui, ó. Tá vendo? Já abriu um espaço aqui pra mim. Primeira coisa que aconteceu, né? Primeira coisa que aconteceu. Forçar aqui. Os caras estão abrindo espaço. É nóis. Força lá. Ah... Talvez eu tenha que segurar esse cara aqui. Eu vou segurar desse lado. E desse lado. Vamos dar uma segurada. Pronto. Segurou. Vamos forçar ali esses caras aqui. Os caras bons. É que eles atacam. Não, 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 não. Prontas. Eu vou atar aqui ali também. Vamos dar uma olhada aqui. Então esse cara tá atacando. Provavelmente ele vai perder território. Ok? Perdendo. Perdendo devagar e sempre. Perdendo. 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 Perdeu. Pronto. E agora, galera. Vamos fazer alguns comandos. Alguns comandos aqui. Um segundinho. Deixa eu fazer as ordens manuais. Ok, galera. Ordens manuais dadas, tá? Salve o engano. Esse cara tá forçando ali. Esse cara tá forçando. Eu vou esperar um pouquinho. Mas já já a gente vai desativar essa ordem aqui. A gente não quer manter aquela ordem ali pressionada. A galera tá chegando ali. Acho que esse ataque é um ataque tranquilo. E aí, pode continuar pressionando aquilo ali. Na verdade, a gente tem manpower, não tem? Tem. Tem. Pressiona aí. A movimentação desse cara aqui é importante. Tá vendo? Que ele tá querendo subir. Pra fazer um corte ali. A gente vai pegar esse cara e atacar nessa direção. É possível? É possível. Perfeito. Ataca naquela direção ali pra dar uma segurada. Deixa eu entrar com mais uma ali. Perfeito. Segura lá. Não quero que esses caras se movimentem. Como é que tá aqui? O cara voltando. What the fuck? Sofre um ataque ali que não é o ideal. Não é o ideal. Mas tá bom. Deixa eu ativar isso aqui. Você, por favor. Vem pra cá, pra cá. Porque é bem importante. Ah, bem importante. Defesa profunda. Boa. Lindo, na verdade. E agora eu posso descer tanto imobilização em massa pra eu ter muito mais manpower. Vou desse lado aqui pra eu não gastar equipamento. Bom, eu não posso gastar equipamento. Vamos vir pra cá. A gente gasta nossos pontos ali pra pesquisar ainda mais rápido essas tranqueiras aí, né, galera. Então vamos lá com as tranqueiras. O que tá acontecendo. A gente tá conseguindo empurrar esse exército aqui cada vez mais. Alguém tá querendo mandar equipamento pra gente. Manda aí que é nós. Nós estamos devendo mais do que o Brasil. Nem por isso a gente tá preocupado, né. Infelizmente ele conseguiu colocar outro regimento ali, o que não é o ideal, tá. Não é o ideal. A gente tá conseguindo afundar o Afeganistão aqui, né. Beleza. O que tá acontecendo. O cara aqui vai ser empurrado. Infelizmente tem gente aqui, tá vendo. Então, esse avanço aqui pra baixo é meio que inútil. Meio que inútil. Vim pra cá direto, por favor. Vamos tentar cortar o supply desses caras. Esse cara tá subindo. Você tá parado, que não é o ideal. Vou fazer isso aqui, hein, por favor. Dá uma caminhada lá. Esse cara tá indo até ali. O que tá ok, eu acho. Não. Não tá ok, não. Defende aquele ponto ali, na verdade. Let's go. Vamos ver o que vai rolar aqui. Infelizmente esse cara bloqueando aqui não é o ideal. O cara andou. Quero colocar um cara aqui. É bom. Aqui eu tenho um cruzamento. Aqui também eu tenho. Oh, God. Ah, não tá dos mais fáceis não, galera. Tá dos mais fáceis não. Tá dos mais fáceis não. Não tá dos mais fáceis. O cara cancelou o empréstimo. Pô, empresta mais aí que tá pouco. Eu tenho dois caras de equipamento. Uau. Empresta mais. Opa. Opa, opa. Isso aqui é interessante. Funilar isso aqui. Right away. Funilar isso aqui. Destruir... Destruir regimentos. É bom. Isso é lindo. Isso é maravilhindo. Ok. Posicionei. Então você ataca de cá. Vocês ataquem aqui. Você para... Você... Oh, God. Vocês ataquem aqui. Você para de atacar ali, por favor. Ataque aqui. Legal. Vocês e vocês ataquem aqui. E esses caras aqui estão voltando. Você pode atacar nessa direção. O cara que tá recuperando coisa. Tá de boa. Alguém vai ter que descer ali pra ajudar aquele cara, né? A gente tá conseguindo segurar. Esses caras aqui vão ser destruídos. Perfeito. Como é que tá o supply aqui? Não dos melhores. Preciso colocar... Posicionar alguém ali urgentemente. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Esse cara que tá parado aqui, certo? Vem pra cá. Microgerenciamento aqui é o que há, galera. Microgerenciamento é o que há. Esse ataque aqui já tá sendo inútil. Vamos pausar ele. Vamos pausar ele. Esse ataque ali tá sendo inútil. Importante... Oh, no. Esse cara aqui vai chegar lá primeiro, né? Quatro horas, certo? Não tem muito que eu posso fazer. Tá. Essa cavalaria tá indo pro lado errado. O bagulho. O bagulho X. É pra cá. Vamos tentar cortar aquilo ali. Essa cavalaria aqui também tá indo pro lado errado. Acho que eu vou perder isso aqui. O que não é o ideal. Esse cara aqui também tá se movimentando por um lado que não deveria. Tem o exército aqui. Tem essa cavalaria andando pra lá. Então ande pra lá. Para aquele cara ali que é melhor. Perfeito. E a galera tem que se reposicionar agora. Consigo dar deploy em exércitos? Na real. Consigo. Então, pum. Deploy aqui. Chega lá. Eu quero pegar dois regimentos. Pegar dois regimentos aqui. Você e você. Pronto. Colocar de cá. Aqui. Vamos rolar outro general. Rolou. O cara é horrível. Proposição de recuperação de divisão 10%. Você vai fazer. Você fica aqui. Vamos desenhar um ataque pra cá. Só vai. E agora é isso. Então, aqui essas divisões já não tem muito o que fazer, né? Elas vão sofrer ali. Não tem muito o que fazer. Esses caras se movimentarem. Vamos observar aqui em cima. Essa movimentação aqui me preocupa. Preocupa tanto que eles já fecharam ali. O que não é o ideal. Vamos fechar pra cá. Cavalinho tá parando ali. Você para aqui então, cavalinho. Não para ali não. Para aqui. Pronto. Ok. Só vou separando ali. Ainda é problema. As divisões aqui também são problemas. Oh, deu ruim, galera. Se esses caras começarem a me atacar aqui, eu não vou conseguir segurar. O gole mudou seu estado diplomático. A gente tem equipamento. Pode estar tranquilo. Ok. Tentando cortar o supply disso aqui, mas não vai rolar. Essa divisão aqui já era. Vem pra capital. Vamos defender a capital aqui. Já era. Quanto tempo? Oh, não! Perdemos nossa chance, galera. Perdemos nossa chance. É um lugar horrível de se atacar. Eu perdi feio minha chance aqui. Isso aqui era a minha chance. Isso aqui era a minha chance. Oh, não! Oh, não! Tá. Deixa esses caras se posicionarem e a gente vai armar. Opa! É ótimo. Thank you very much. Vamos cortar isso aqui. E venha pra cá também. Não tem ninguém subindo. Então, beleza. Ali foi bom. Destraiu os caras. Obviamente chegou ali alguém que tava vindo lá do sertão do... Sei lá da onde. Ok. Já era. Já não consegue forçar ali. Hum... Onde eu conseguiria forçar? Deixa eu pensar. Isso aqui é um ponto de forçar... Ponto. Estão andando pra lá? É isso? Sai, vamos ver. Duvido que você tá andando pra lá mesmo. Saiu. Você vai sair em quanto tempo? 21 horas. Agora vamos pra lá. Ninguém andando pra cá. Certo? Certo. E os caras tão retomando ali. Tranquilo. Vou tomar esse ponto aqui. Tem um cavalinho. Tem um cavalinho aqui? Não tem. Você vai vir pra cá e pra cá. Let's go. Tem alguém andando? Não? Não tem? Assim a gente vai isolar essas unidades aqui. Né? E vai conseguir avançar ali. Perfeito. Deixa eu contratar o cara... Cadê? Regrupamento de divisão. E vamos continuar fazendo... Mais fábricas aqui pra gente, né, galera? Vai fazendo mais fábricas, ok? Deixa eu ver como é que tá a minha agência aqui. Cara, que pena eu ter perdido aquela oportunidade. Eu realmente perdi uma oportunidade gigantesca ali. Mas tá bom. O placência tá diminuindo. Isso é bom. Diminui lá. A gente tem... Manpower. Tá tranquilo. Esse cara aqui tá andando pra lá. Tá vendo, galera? Então tem que parar ele de alguma forma. Vou parar ele usando esse exército aqui. Exército. Oh, no. Aquele cara ali também tá indo. Você chega lá em quanto tempo? Um dia. Chega lá em quanto tempo? Três dias. É. Infelizmente eu não consigo fazer muita coisa ali, né? Você tá vindo pra onde? Nove... Dias. Vinte e três horas. Pra qual província? Tá mostrando qual província? Tá sim. Galabado, whatever. Essa província aqui? Acabou? É, Herat? Sei lá. Não entendi pra qual província que ele tá indo. De verdade. É. Whatever. Ah. Tá. Uma das maneiras de eu forçar também seria aqui. Os caras estão parados aqui. Não sei exatamente por quê. Provavelmente por causa desse cara aqui. Você pode vir pra cá e pra cá. Legal. Aqui eu não tenho muito o que fazer. Porque eu não vou conseguir tomar essa fronte aqui. Infelizmente. Olha isso. Continuar forçando ele um pouquinho. Isso me deu duas fábricas. Pegamos nossa artilharia melhorada. Eu vou descer ainda mais da artilharia. Realmente a artilharia é um dos recursos que vale a pena produzir. Ah. Em um nível tecnológico um pouco maior. Mais fácil de produzir. Ah. Uma das coisas que eu quero fazer é esforço em exército pra ganhar esse bônus de doutrina ali. Porque não está me ajudando em nada. Vou parar isso aqui. Tem alguém descendo. Não me parece. Me parece que eles só estão vindo pra lá. Então a gente vai forçar aqui. Tá bom. E ali é o nosso ponto que a gente vai tentar derrubar. Apesar de ser montanha, né? E ter um poder defensivo gigantesco ali. Esse aqui é um lugar que está mais fácil de a gente quebrar. Vamos quebrar ele aqui. Tuto. Quebra aí que está pouco. Quebrar esse lugar aqui rapidinho. A gente está sofrendo muito atrento, né? Perdendo muito equipamento por atrento. Não está treinando nenhuma divisão também. Não tem problema nenhum. Não há problema nisso. Vamos quebrar isso aqui. Quebra lá. Let's go. Pau. Os caras estão segurando tipo o infinito. Infinito. Pronto. Pronto. E agora mais ordens manuais, galera. Um segundo. Ok, galera. Ordens manuais dadas. Vamos ver se a gente vai conseguir continuar puxando aquilo ali. Esse cara voltou pra cá. Não tem problema nenhum. Ele está enfraquecido. Minha ideia aqui é tomar os principais pontos. Isolar a capital. Diminuir o supply desses caras. Esse cara aqui está andando pra trás. Vai saber por quê. Por favor, para aquele cara ali então. Já que você está andando pra trás. Está vindo pra cá. Legal. A gente tem que parar esses caras. Esse cara está vindo pra cá. Está vendo? Se eu não me engano, eu dei algumas ordens de exércitos pra parar aquilo ali. Então, em teoria, deveria-se ter exércitos parando aquilo ali. Em teoria. Defendendo aquilo ali. Perfeito. Paramos. Legal. A gente vai isolar esses regimentos aqui embaixo. Tranquilo também. Regimentos isolados com sucesso. E agora é hora de atacar esses caras. Vamos atacar esses caras também. Você ataca ali. Você fica quieto aqui. Quem está andando pra lá. Você vai vir pra cá e atacar de cá. E esses caras que estão andando pra ali. Pode começar a isolar esses caras aqui também. Vamos fazer isso. Ok. A galera está se movimentando. Tranquilo. A movimentação maior aqui. Esse exército, em particular, eu vou fazer ele dar uma rodeada aqui. Andar nas montanhas. Exatamente o ideal. Colocar um regimento ali na capital. Não tem problema nenhum. Eu não pretendo tomar a capital ainda. Só quer reduzir aqui o espaço desses caras. A gente está tentando fazer. Estão dando mais equipamento. Para mim, definitivamente, eu aceito. Preciso desse equipamento. Uma das coisas que eu deveria fazer é ajudar nesse combate aqui. O cara está vindo lá para baixo. Mas até aqui que é melhor. Você também ataca ali. E a gente consegue ter um avanço ali. Então, nunca vai avançar nessa montanha aqui. Esses caras aqui estão parados. A região soviética já cancelou o empréstimo que eles fizeram para a gente. Vamos vir para cá e para cá. O cara vai chegar lá em quanto tempo? Um dia. Tem 19 horas. A gente chega primeiro que ele. Vamos defender. Oh, no. O cara desistiu da capital. Ah, isso é interessante. Isso é bem interessante. Minha um pouquinho a velocidade. Parei. Perfeito. Anda para cá. Aquele regimento ali está ruim. Posição bem ruim. Não sei se ele vai sobreviver, inclusive, a essa força de ataque ali. Vamos tentar tomar a capital e fazer virão ali. Legal. A maior parte dos caras, para variar, não estou atacando. Ataca aqui, por favor. Atacando ali. Os dois. Tem um andando para algum lugar ali. Alguém andando para lá. Tudo bem. Onde andar? Esses caras estão forçando ali em cima. Não sei porquê. O fato é que eu preciso pegar a cabu. Vou forçar aqui também para pegar a cabu. Esse cara chega primeiro. Let's go. Ele está segurando. Bom tempo. Legal. A gente não sei quem vai pegar primeiro. Resolveu atacar naquele ponto ali. Beleza. Você pode ficar parado aqui. Não tem problema nenhum. Tocilo. Agora pegamos a capital. A próxima capital deles é aqui. Está vendo, galera? Bem aqui, ó. Eles estão espalhando, que não é ruim. Esperar aqui um pouquinho. Na hora que eles espalharem, a gente vai atacar esse ponto aqui também. Três dias. A velocidade. Dois dias. Não. Você está querendo ir embora. Quanto tempo? Foi embora. Dezesseis dias. E aí? Perfeito. Agora ataquem aqui, por favor. Esse regimento não pode fazer nada. Esses caras não dá para tirar eles daqui. Enquanto está de boa. Enquanto está de boa. Ataquem aqui, por favor. Preciso isolar isso aqui. Legal. Trouxe de exército, que me dá mais doutrina e tudo mais. Vamos descer aqui para a gente ganhar mais um pouco de fábrica. Esse lugar aqui está defendido, de certa forma. Aquele lugar ali está defendido, de certa forma. O lugar aqui eu ganhei. Não sei nem porquê. Não pretendia atacar essa região aqui. Tudo bem. Avançando aqui, então. Aqui a gente tem espaço. Eu tenho menos power. Não tenho equipamento. E aí? Ah, está na hora daquele empréstimo. Oh, no. Eles colocaram mais exércitos ali. Eu não tinha visto. That's not good. Tá. Tá. Aquilo ali é impossível avançar ali, galera. Enquanto é impossível avançar ali. Naquele lugar. Preciso refazer essas linhas aqui. Já já eu vou fazer. Vou refazer. Deixa eu só ganhar isso aqui de uma vez por todas. Para a gente tirar essas linhas aqui do sistema. E a gente já vai fazer o que tem que fazer ali em cima. As unidades deles, apesar de eles estarem tentando defender ali. Elas não vão aguentar segurar por muito tempo. Elas estão cercadas. Tá bom, galera? Eventualmente aqui eles não vão aguentar a pressão. Tá bom? A gente já está começando a querer ganhar ali. A querer ganhar. A galera toda avançando. Eventualmente esses caras vão continuar. Vão perder o poder de ataque deles. Aquele cara já está lá na frente. Pode atacar. Deixa eu modificar isso aqui. What the fuck? Modificar isso aqui assim. Vou fazer a linha de ataque desses caras. Vamos fazer a linha de ataque desses caras. Deixa aqueles caras lá se reorganizarem. Enquanto isso a gente está atacando aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos terminar aqui com a Feganistão. A guerra foi um pouquinho mais demorada do que eu imaginava. Eu pensei que ia ser mais rápido, para ser muito sincero. Eu pensei que ia dar para fazer um blitz neles. Mas não deu um pouquinho de falta de atenção, né? Um pouquinho de erro aqui no microgilenciamento. Mas no geral aqui deu bom. Aquele abraço no ar. Até mais. Tchau, tchau.